Ae, salve galera, beleza? 14k aqui, bora gravar mais um vídeo zacks aí, chegou uns inscritos aí galera, chegou mais um inscrito né, aí ele chegou com a linha pura ali e eu ofereci pra ele, eu falei que se ele me desse a linha pura dele, eu dava a linha de nylon pra ele, ele falou que beleza, então vou pegar, falando isso tem que pegar minha carretilha né mano, aqui na minha casa aqui galera ó, é galera, tô procurando minha carretilha aqui mas não tô achando não tem pipa aqui, eu vou dar um pipa pra ele também, preto aqui, tem pouco pipa, vou ter mais peixinho, e vamos ver qual a linha que ele vai escolher né Aí Davi, só que só tem dessas duas cores, tem algum problema? Roberto, 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 ela tinha mandado mensagem pra mim só que eu bloqueei, foi mesmo? E aí Davi, que cor que você quer? Mas parece que tem menos essa daí ó, mas essa daqui tá mais cheirinha, você que sabe Ele falou, eu vou fazer um Instagram, eu vou fazer um TikTok com o Roberto, cadê meu TikTok? Eu tenho TikTok também Cadê minha carretilha ó, Russo? Pega aí, enrola aí essa linha dele aí Pra mim, pode enrolar pra mim, peguei tudo pra mim agora, fiz a troca Aí depois você já enrola essa linha aí pra você Toma esse pipa aqui também, pipa preta pra você soltar aqui agora Pode enrolar por cima mesmo, Russo Aí que depois, o que que eu faço? Eu pego essas linhas purinhas aqui ó Dou pro molequinho pequenininho E dou a linha de nylon pros inscritos que vem aí, todos os inscritos que vem Não, aí, tá soltando, olha lá o tamanhozinho do peixinho que ele tá soltando, ó Tá todo mundo soltando É, você vai tomar relo na mão aí, não tem chinelo lá não, viu? Tomou? Tomou, não tem chilena ali, pô? Eu falei que você ia tomar relo hoje, o que que eu falei? Que você ia tomar quantos relo hoje? Uns 10, não foi? Manhã, tem lá no... é, lá no Caçul, lá onde a minha mãe morava lá, eu vou lá Aí parece que dia 20 vai ter Itaquá Que é perto da casa dela, aí depois dia 27 acho que vai ter Suzano também Vou pra lá também, vou tudo pra esses lugares Granada Sem Pino Aqui igual a que a gente foi da outra vez De novo, nossa, vai lutar, vai lutar, velho E amanhã? Vai lutar Amanhã a minha na casa da minha mãe ali É os amigos lá da vila lá que combinou todo mundo pra soltar lá Tem muita linha aqui? Tem muita linha? Tem muita linha? Um de 500? Tá bom, pelo menos vai ganhar uma de 3 mil jard aí Tá travando, tá travando Foi? Tá bom isso pra chegar na lista nele Deve rolar mais minha chilena, enrola mais, tá rolando pouco e você tá tomando relo Os moleque é esperto, eles enrolam, só entram no puro É que meu filho é muito conhecido lá Então tipo, onde ele tá eu sei O pessoal conhece minha filha O menor O menor tá ali O menor tá ali, ó O menor tá ali Vai conseguir, Davi? Enrolar? 3 mil jard nos carretinhos aí? Vamos ver então, vamos ver Vou gravar, vamos ver se é o bonzão Os caras foram lá embaixo, buscar, né? Tem, tem aqui, ó Pode quebrar essa daí Da sua mesmo Não, mas assim Era só pra conhecer ele Agora eu vou embora Não 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 Pera, né Fala assim, né, mãe Eu vou pelo menos Tirar um rel aí, né? É, eu simbi que vocês podiam ir lá pra baixo E deixar as mulheres caras aqui, ó E vocês lá pra baixo, lá Onde morou Não vai dar graça pra isso É, vocês vão tomar rel pra caramba, né? Vou deixar a minha cortada aí Mas eu vou tirar igual a mim, tá? Jogar aqui em cima e descarregar? Igual a mim Cadê? Cadê o seu TikTok? Eu não sei como está o meu WhatsApp Tem que ir na internet Mas é a senha Ué, passa ou troca aí? Eu tenho Vê se meu Wi-Fi tá aí Vê se aparece aí 14k Aí eu passo a senha Tem que fazer tirante de 3 aí, viu? 3 linhas Só fazer, né? Tirante de 3 linhas, né? Sabe? Não demorou Fura aí no meio Faz tirante Aí já tá acabando já, Davi, ó Quero ver se enrolar na sua linha Quero ver Quem? É Uma vez eu perguntei Falei, eu digo Eu tô querendo ir aí Que eu levar os meninos pra gravar Ele disse, não, vem, vem, Roberto Aí eu falei, passa o endereço Pra mim ver onde quer Falei, Jesus amado Dá pra ir não Muito longe Quase 6 horas de viagem Falei, não Dá pra ir não Mas daqui Daqui então é mais longe ainda Ele tá dominando o busão Não, a gente ia de carro, né? Na época que eu tinha o carro Agora não tem mais carro Agora não dá pra ir, não Tem que sair de noite Pra chegar no outro dia Pegando a do Do Bércoles Agora ajuda o Davi ali, Ross Vê se ele vai Quero ver vocês cortarem Se você já é inscrito Vocês tem que vir aqui Pelo menos cortar um Pelo menos cortar um, né? André, bonitão Só tá tomando um relo Ok Pode ir lá, demorou Você ouviu não? Você ouviu o que a mãe dele falou? Que a chilena que é ruim Eita lasqueira, hein? É só o que faltava mesmo agora Eu acho que eu tinha que ficar aqui Pra dar um reforço pra ele, né? Não, não Pode ir lá pra baixo Seis, lá Tá com medo? Dá pra ele enrolar Dá pra ele enrolar Vê qual é o lado que ele enrola Não sei se é esse lado Que ele enrola Já não é esse lado É, era, tio Vai comprar dois, pô Tá gelado? Então traz aí, bora Agora eu pego o copo lá Relaxa O copo aí em casa A chilena que é ruim, né? Até que enfim Os caras chegam com o refri aí Depois de dois anos aí Eu pedi dez copos Ela só deu oito Tá bom, tá bom, tá bom Dá Eu pego mais copos ali Para, mulher Por que, doutor Befe? Eu não sei o seu Mas o meu não estuda Só quer saber que fica Igual o meu Só que o meu Como tá na particular Ele tem aula online, né? É E aí, fia Ele fez o contorno Os meninos pra acabar É, do a Jorge Então eu acho que é Meu Deus Olha, vai ficar bonita Na carretina ainda, olha Né? Aí, mano, tá em casa Você pensa que eles vão fazer o quê? Assistir os vídeos de quem? Roberto, 14K Vai querer, querê? Dão aí, dão aí Obrigado, obrigado Vai querer, Davi? Refri? Vai querer refri? Eles vão querer refri? Não Eu não Olha, tá gelado esse refrigerante aí Acabei de curar o coronavírus Então eu ainda passo Você sei lá da China? Você sei lá da China? Eu implorei Me senti um danado ali, ó O quê? Me dá o telefone do... Ou o endereço Me bloqueou Não, então Meu filho ficava vendo os vídeos E ele falava assim pra mãe Não, mãe, olha aqui Vai que você conhece Já olhou o tamanho do nosso Brasil? Você tem noção do tamanho do país? Gente, quem quer vir aqui Tem que mandar e-mail pra mim Eu respondo o e-mail Respondo o e-mail Entendeu? Porque é muita gente No WhatsApp Sem condições Facebook Piorou Obrigado, hein Valeu, hein Obrigado, hein Bloqueador Eu consegui pelo e-mail Aí ele conseguiu Ele já me respondeu Passou o WhatsApp E eu conversei com ele Aí eu ia fazer surpresa Seu copo caiu aqui, ó Pra ligar pra ele No outro dia Pra ele falar direto com ele Mas tu me usa meu celular Aí ele viu O que tá gelado, né Não, mãe Eu peguei de vidro Eu acredito Ele conseguiu falar com ele Mas eu não Enquanto eu não rio Enquanto ela não rio Ele não falou com ele Pessoalmente Ela viu chamada Pega um stop de vidro lá, velho Pega um stop de vidro lá, velho Pega um stop de vidro lá Ficava ligando com o Roberto O Roberto gravando o vídeo Não, não dá pra me atender não Por isso que eu não passo O meu WhatsApp Porque às vezes eu tô gravando aqui O povo liga Interrompe a gravação, entendeu É por isso que eu não passo E às vezes eu tô jogando Até o meu povo ficar ligando Aí E me atrapalha É muita gente Mandando mensagem É muita gente Não, é sério mesmo Teve uma vez Que meu celular tava com Três mil mensagens Eu falei, e agora? Paguei tudo Porque não dá pra responder Você faz um vídeo E fala, gente Eu não vou ser mais youtuber Não, não Eu continuo sendo youtuber Quiser vir aqui Só mandar e-mail lá No meu Instagram Tem o e-mail lá Só mandar o e-mail lá Que eu respondo Consegui pelo Eu olhei no Instagram Achei o e-mail Porque ele ligava Todo dia O dia inteiro Pelo Instagram Eu falei, filho Eu vou mandar um e-mail Porque eu acho que o e-mail Ele olha todos Olha todos os e-mails Olha Muito rápido O e-mail foi Agora o Instagram mesmo Você vê aqui O tal de mensagem que tem Não tem condições não É muita gente Roubaram a minha conta Do que? Do Insta Bem feito Bem feito Bloqueou Bem feito Bloqueou ela Ele falou ontem assim Espera ele chegar em casa Eu falei, nossa, ele vai Cadê que espera ele chegar em casa? Cadê? O André fica, mãe Deixa eu mandar um e-mail Ele trabalha Não dá Cê dá mais? Cê dá mais? Ah, é, tô O Grêmio mais tem mais um 50 centavos aí Trouxe da casa dele Mentira, é o seu troco Mentira, eu Vem pra você Trouxe lá de sua casa Ele quer ir pra cima de bala Mentira, é o seu troco, Roberto Olha os caras, velho Quanto que foi? Eu falei, 4,50? Aham 4,50 cada Deu nove Então, deu nove Aqui tem 1,50? É o do Grêmio Ele não tá comendo nada Toma aí, toma aí É o do Grêmio Não é? Não, não, parceiro Não é? Você trouxe que consertar o seu? Da sua casa? Então, esse é isso aqui Porque eu vou brigar Sobrou um real Roberto Ele queria comprar 50 de bala lá Eu acho que eu compro tudo de bala lá, parceiro Pra nós lá Pra todo mundo Obrigado, ele tá fechado É mesmo, minha puta Por que ele não comprou lá embaixo, então? Eu falei Obrigado, tá ligado? Obrigado, por quê? Pode comprar Aí eu falei aqui, ó Dá esse dinheiro, Guilherminho Aí ele foi Me virou um tapa na minha tosta Você teve ruim, não, parceiro? Não tem mesmo Você é muito ruim, parceiro Olha o seu aparelho Não quer mais não, parceiro? Não, não dá pro povo aí Ninguém quer mais não Então fecha aí Deixa fechado aí Ué, guia aqui pra um menor Tomar um refri ali É, nem tomou um refri hoje Ele não quer nem seguro Ele não quer nada Vocês veio de onde? Vocês veio de onde? Vocês, Davi Aqui de Mauá, no parque São Vicente Ah, então é pertinho Do lado aqui Fernandinho mudou pra lá Mas você nasceu na China, né? Mas o que é que tem a ver? É que os japoneses são todos iguais, parceiro Tem nada a ver, tem nada a ver Ó, as ideias Ó, para que você se der errado É, mano As ideias de neio do canal O que que aconteceu aí? Rolou errado? Ficou não quebrado? Ixi Sabe o que dá pra não fazer aí? Rola na minha carretinha Depois desenrola pra aí Ó, vê se corta um agora Por favor Eu compro Não, ele falou que fez o estirante Sei lá, ainda tá aí, não tá aí não Até quando ele faz outro estirante aí E aí, pai? Eu vou bater meu, pra aí Quer esse rosto aqui, ó Não 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 Eu que, ó Não, então foi ele que pegou o estirante Sei lá Quem que fez o estirante? Já tá com o estirante Nossa, que triste Acho que eu peguei o dele Mas tava sem estirante Tá louco, ó o meu aqui Tá, faz outro, faz outro, faz outro estirante Faz outro, tem um bastante aí Cara, tem linha Né? Esse estirante aqui tá... Isso, essa linha não acabou hoje não, vô Dá pra ir até emalá essa linha aí Eita, dá pra ser pinturado nela ainda Ah, tá de olho Não, pra ir até emalá Pinturando ela, você vai mandar a linha até emalá Esse menino acorda aqui Não Não, antigamente acordava mesmo Antigamente ele é esse que me acordava Agora parou Não, parou Esse daqui, ó Esse daqui tá nave? Chegando Sete horas da manhã Mandando em um estirante Só ver que ele vai dar uma baixa Não, mas você tem que ir rolando Tá, rolando tudo Não, qualquer coisa que quiser deixar guardada também Pode guardar Enrola, já tá acabando lá Enrola, já tá acabando lá A metade acho que já foi Ele é mais forte que você? Tá foco, ó Você é fraquinho, você Você não almoçou Fraquinho Ele quer tomar reto de nate, né? Não, ele é ansioso demais Qual que é o seu sonho? Conhecendo o Bru? Não, eu Não, fala aí Às vezes ele assiste o vídeo aqui E leva você Ah, então tá bom Então Rola a chilena aí Pode enrolar Pode enrolar Pode enrolar a chilena aí Deu pra todo mundo De graça Ei, Davi Pode enrolar bastante a chilena, viu Davi? Mano, fala, velho Pode enrolar essas coisas Ou é o pinho do carona A gente menina aqui Fica brincando com essas coisas aí Aí, aprende aqui, Wes Como é que enrola a chilena, Leona Olha, como é que amarra Ou molha a linha pra amarrar Aprende aí, ó Não dá mais grande Tem que amar essas coisas aqui O quê? Coisa feia, mano Sai, porra Fica a filha que se convertei, né? Quero te enrolar Meus corotelhas ali, sua mãe Deixa uma pasta para enfrerir Esse O que é que ele tem que ir É, perder lá Aquele pastor que eu achei A chamada é Não, não Não, não Deixa a menina A filha que se convertei Não, não Não, não 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 Isso é nenhum tipo Deuinho Então Vai A razão do meu Dois 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 E você gosta de entrar no puxão ou como é que é que você tira a reda? Descarrega por cima É igual o Ney então, joga por cima e descarrega O Ney tira a reda igual a você, joga por cima e descarrega Não apareceu Cadê vocês descendo lá pra erguer o pipa lá? Ah, quero só ver Já leva os peixinhos lá embaixo e já fica lá Vocês vão tomar a reda mesmo e já pega Então cada um leva um peixinho então eu quero só ver Depois eu quero ver o Ney subindo aqui e ainda eu vou gravar ainda Do que? Aí ó, já deu o peixinho, já liguei um pipa ali pra você cortar Só não entra com muita linha não, pra eles não pegarem fora do nariz Vai André, vai André, corta um aí André, corta lá André Vai que eu tô filmando, vai, não demora muito não, meu braço dói Até que enfim, tá quente porque aqui nunca faz só Ixi, o granão foi nos dedos lá, onde ele tá longe Então vai, corta o outro ali então Cortou nada, mentiroso Aí consegue, por que não? Não, tá com vento, pô, pode levar lá aqui Aí, pegou a rabiola na linha, vai Joga na linha agora Aí, descarrega, isso Isso Puxa Puxa, 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 estica o braço Vai pra trás, vai pra trás Opa Opa Respeita aí Vai de novo, vai sim Não atrapalha? Não, não atrapalha não Vocês estão enrolando pra descer lá Só tô vendo isso Demorou já, pergui Espera, espera, espera pra bater o vento É, agora pode puxar Espera, vamos levar de novo Calma que o vento tá aqui É, agora pode levar de novo É, agora pode levar de novo É, agora pode levar de novo É, agora pode levar de novo